Conhecer mulher feia É o destino de todo homem Um dia vai te acontecer, pode crer Campeão vai ser um ninja, um dragão Um dabou ou um canhão Uma trepeça derrota um samurai A fofolete do cão Toma cuidado Não vai ser suficiente Ela vai te pegar Ela conhece muita gente, os seus amigos Vão poder te ajudar E certamente você não vai escapar Da fofolete do cão A quem foi pego Só resta uma solução Beber até morrer ou então Viver eternamente Sofrendo retaliação Vestindo a camisa do corpo Ah, fofolete do cão É meu conselho Eu também já fui pego Venha comigo Exorcise o teu ego Pra nunca mais Que se ver acormentado Fuja meu amigo Ou vai ser encurralado Pelo monstro mais horrendo Que é A fofolete do cão 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 Obrigado